Meu filho, você sabe. Eu amo, mas o que que é isso aí? Pra quem? Por favor, você dá? Aqui, o que que é isso aqui? Fala, fala pro avô, fala, tira o dedo. Fala, mas o que que é? O que que é da sua? Aniversário? Aniversário? Eu posso ir no seu aniversário? Posso? Você deixa? Você deixa eu ir no seu aniversário? Beijo? Beijo? Quem mais vai no seu aniversário? Papai vai? Mamãe? E qual menino que vai? O Matheus vai? Qual o outro vai? Juliano. Ajuda vai? Ajuda vai no seu aniversário? O nome da menina é Samy. E o Samy vai também? Vai também? Dá o pre... Dá, fala assim, fala assim, vovó Inês. Fala, vovó Inês. Aqui eu vou levar pra vovó Inês. É o presente pra vovó, fala. É o presente pra vovó Inês. É, a vovó. Vovó Inês. Vovó Inês. Amém. Vovó Inês vai vir, qualquer hora tá perguntando aí. Nome de Jesus, né, pai? Qualquer hora ela vem, que Deus quiser. Hein? Vovó, vovó Inês. Você vai levar pra ela? É. Levar pra vovó Inês? Ah, então eu vou levar pra vovó Inês, tá? É. Levar pra vovó Inês. É. É, vovó Inês. Mãe. Hein? Aqui. Aqui. Vou levar pra vovó Inês. É. É. Vovó Inês vem de seu aniversário? Vem, né? Desde três anos. De três anos. Vem. E aí E aí Obrigado.